Hoje, também é a doutora Clementina Almeida, mas diferente, bem que está, parabéns, está caríssima, parabéns. Está mais nova, não está? O que é que aconteceu? Foi assim, apeteceu, pronto? Foi, costuma apetecer. É? Entrou o outono, é agora, é agora, é agora, já está, já está muitíssimo bem, parabéns. Obrigada. Ora bom, doutora Clementina Almeida, hoje nos Passos Génios com a Sopeta vamos falar sobre medos, medos, tenham medo, muito medo. Ou nada. Medos nos bebés, ou crianças mais pequenas. Sim, há fatos muito piores. E existem muitos medos, não é? Sim, se começarmos logo pelos bebês, os medos mais comuns no recém-nascido, por exemplo, são o medo de lhe faltar qualquer tipo de segurança, não é? Ou seja, o bebê vem completamente dependente e por isso o facto de não sentir a mãe próximo implica que possa não ser alimentado e que possa não estar seguro contra eventuais medos perdedores. Ou seja, porque os medos são coisas, são algo ancestrais. Ou seja, nós sabemos que existem alguns que se mantêm connosco e mesmo antes dos bebês se virem frente a determinadas situações que lhes possam provocar ansiedade, existem esses medos. medos, por exemplo, os medos da altura são medos que vêm connosco há 50 mil anos atrás e existem algumas experiências que nos demonstram, por exemplo, eu não sei se é possível ver algum vídeo ou não? Sim, sim. Então temos um vídeo em que demonstram uma experiência feita com bebês. Portanto, apesar de bebês, eles sabem que são dependentes, não é? Sim. E este aqui já é um exemplo destes medos ancestrais, por exemplo, o medo das alturas que faz com que o bebê venda, por exemplo. O que acontece aqui é que existe uma mesa em que uma das partes está quadriculada e a outra parte é transparente. Do outro lado vai aparecer a mãe ou o pai a pedir para o bebê andar, só que o bebê não avança, ou seja, isto é um medo ancestral, é um exemplo de um medo ancestral. Curiosamente, estas... Ai, que cómico! Ou seja, ele tem, a mesa é transparente, só que aquele quadriculado segue até baixo, não é? E no chão, portanto, há-lhe a sensação de que a partir dali não existe mais nada e o medo das alturas é algo que é inato. Os gatinhos também não passam dali, mas curiosamente os patinhos bebês passam. Imaginam porquê? Por causa da água, não? Não. Os gatinhos não passam? Os gatos não passam, os gatos bebês, ou seja, a experiência foi repetida com gatos bebês, mas os patos bebês passam à vontade, porque... Não faço ideia. Tem asas, portanto o medo das alturas não existe, certo? Em termos ancestrais nunca tiveram dificuldade em lidar com a altura porque têm formas de lidar com... Os gatos também podem ter sete vidas. Pois, mas pelos vistos temos aqui a prova que afinal podem não ser assim tão perdidas nas sete vidas. Mas tem que poupar, não é? Tem que poupar, em vez de gastar já uma vão poupar. Uma experiência assim sem significado, não é? Portanto, em termos do recém-nascido, o grande medo é mesmo a falta de segurança, a falta de proteção. Depois quando vamos do um para os dois anos, ou antes até dos dois anos, temos aquilo que já falamos aqui várias vezes, da angústia de separação, o medo de ficar sem a mãe e sem o pai, que normalmente aprende-se por volta dos oito, nove meses, variando de criança para criança. Nós sabemos também que à medida que o bebê se torna mais explorador e vai contactando com o mundo, também vai aprendendo que algumas coisas às vezes não correm assim tão bem, não é? E vai se magoando e vai percebendo que se calhar os adultos todos à volta não são todos amigáveis e portanto, à mesma medida que a independência se vai desenvolvendo, também vão aparecendo estes receios que são protetores, ou seja, a base do medo é protetora. Depois passa a ser algo preocupante se se torna incapacitante para o bebê, se o bebê tem muito medo e se limita à sua vida diária. Por volta dos dois anos, costumam aparecer alguns medos também característicos, que é o medo do aspirador, ou seja, há bebês, eu penso que nós temos alguns vídeos também Podemos mostrar então. Já há um aspirador, este barulho, tudo depende da forma como os pais introduzem a questão. No entanto, temos ali alguém a fugir desesperadamente de um aspirador, aparece também, ou seja, é demasiado assustador porque os bebês não, apesar de entendermos cognitivos, estão a desenvolver e aprenderem nesta fase a noção de causa e efeito, começam a perceber-se que o aspirador consegue engolir muita coisa, engolam pedacinhos pequenos, engolam as meias do pai e, ou seja, a possibilidade de poder ser engolido é que é o medo que está por trás do medo do aspirador, porque embora eles consigam perceber a partir desta altura a noção de causa e efeito, a noção deles de tamanho e forma não é ainda muito adequada e, portanto, é possível na cabeça deles ser engolido por um aspirador, assim como é possível também, quando as crianças começam a fazer o treino do pote, pensarem que podem desaparecer pela sanita abaixo, exatamente pela mesma questão. E isto, às vezes, pode dificultar o treino porque os bebês sentem que aquilo desaparece. Aliás, podemos estreitar um vídeo... Temos um também em que o bebê nem se aproxima da sanita porque aquilo é um monstro que engola tudo o que lá cai e, portanto, ele não tem noção de que o espaço que ele ocupa não seria suficiente. Quando são mais pequeninos, por exemplo, costumam ter muito medo também de que a mãe ou o pai entrem no ducho pela questão do desaparecimento, ou seja, desaparece da vista para o desaparecer e o medo do ducho pode acontecer a partir daí, desde que eu vejo a mãe a desaparecer no meio da água ou da cortina do banho, não é? Nesta altura também aparece o medo da água e muitos deles ganham medo de estar na banheira pela mesma razão, a água desaparece pelo ralo, portanto, temos que ter cuidado, porque eles pensam que podem desaparecer e os medos nas crianças, é importante que se diga, são reais, ou seja, eles ficam mesmo assustados por mais ridículo que nos possa aparecer. Mas de que forma é que se combate isso? Acima de tudo, dar valor a essas fases, ou seja, dar valor aos medos, os bebês, nomeadamente os que têm, depois de mais velhinhos, com dois anos, ainda assim têm dificuldade de exprimir as suas emoções e, portanto, não conseguem descrever muito bem como é que é o medo. Então é importante dar-lhes vocabulário e tentar gemiçoar o medo. Se é medo do monstro, se é medo porque o monstro é grande, se é medo do lobo mal, não esquecer que alguns dos contos infantis que se utilizam para adormecer as crianças são potenciadores. O lobo mal, este senhor, que é ameaçador à noite, que coma a vozinha, não é uma coisa muito agradável. Na barriga, na cara. Existe, isto, isto. Maria, ontem foi o lobo mal. Cuidado, colo-me mal. Eu ontem fui. Pois foi. Tu foste o capuchinho vermelho. Outra das histórias que também pode provocar medo, eu sei. Depois, ser criativo, ou seja, por exemplo, o medo do escuro, o medo dos lostos. Ah, isto é a mesma ligação? Sim, ele entra pela boca e sai pela boca. Ai, adoro, mas colo-me mal. Portanto, isto entra para ti. Sim, adoras, mas lá está, para a criança. Mas é melhor não mostrar isso ao pequenino. A voz é engolida desta forma. E pode ser altamente angustiante, não é? Para eles não têm muita piada. É que nem mastigas, é um lobo que serve. Vai tudo, não é? Portanto, nós podemos ser, acima de tudo, depois lidar em termos criativos com a situação. Por exemplo, se eu tenho medo do escuro, eu posso perfeitamente tapar a mesa da sala de jantar com cobertor e pôr-me lá de baixo a ler uma história com uma lanterna e tornar aquilo super divertido. Posso andar a fazer caça ao tesouro com uma lanterna com a criança pelos diversos divisórios da casa, com todas as escuras, mas com uma lanterna a guiar. Depois eu posso, por exemplo, ter esta luzinha. Não obrigar as crianças a confrontarem-se com medo. Gente, tens que ultrapassar, porque isso não faz sentido nenhum. Imagino dizer alguém que tem medo de elevador, não faz sentido nenhum. Por isso, vou ter alguém que entrar para o elevador e ir em frente. Ou seja, a sensação é real, não é? A luzinha de presença é algo que também pode ajudar, não é? E que é importante ter durante certas fases do desenvolvimento. Estes medos todos tendem a desaparecer. Nos dois, três anos, a imaginação é super fértil, mas há alguma dificuldade em distinguir... O que é real e o que é, de facto, absoluto da imaginação. Quando você é mais velhinho, por volta dos quatro, cinco anos, os medos são mais reais. São medos de assaltos, de cobras, de coisas mais reais. Nos mais pequeninos, é muito difícil conseguir distinguir aquilo que eu estou a imaginar como monstro, com a possibilidade dele não insistir, efetivamente. Mas pronto, contra isso também temos algumas ideias criativas, que é o separei contra os monstros, que os papados podem fazer. Antes de dormir. Maria fica espantada com estas ideias criativas. Antes de dormir. Antes de dormir. E pode usar simplesmente uma garrafinha de spray com água com lavanda, para a coisa de cheirar bem e ser calmante. É o monstro, não é? É melhor não. Por isso que é que é? É cheiro? É um cheirinho qualquer, como pode ser simplesmente água com lavanda, porque a lavanda é calmante e, portanto, podemos usar um esguiçador perfeitamente normal e colocar um rótulo lá para meninos. Pode ser aquela água que nós usamos no verão, sobretudo? Sim. Por exemplo, há água para... Há rótulos para meninos, há rótulos para meninas, podem retirar. É claro. Monstro não entra. Exatamente. É tipo aquela... A menina não entra. Aqui no quarto é monstro não entra. Este é colocar debaixo da cama ou no armário e, eventualmente, até, por exemplo, nos dois anos eles adoram dançar. É uma fase em que a expressão rítmica adquiva alguma exuberância. E, por exemplo, fazer um ritual qualquer, uma dança qualquer contra os monstros. Exato. Para não entrarem no quarto. Vamos estudar na dança dos espantamostros. Usar uma manta especial. Esta dá para eles colorirem, inclusive, e, portanto, envolverem-se no cartaz que não deixa os monstros entarem. Mas, acima de tudo, levar a sério a questão e resolvê-la de forma criativa sempre com o apoio. Por exemplo, nesta altura também aparece medo dos cães. Medo de animais que, eventualmente, a criança possa não ter muito contacto, não é? Para além daquilo que falamos a semana passada, é importante, por exemplo, monitorizar a passagem na rua ao lado de um cão se a criança tem medo. E eu vou contigo, se tu se sentes mal, eu vou pegar em ti o colo. Ou seja, programar, planear, dizer à criança aquilo que vai acontecer porque, assim, ela sente-se mais segura porque controla alguma coisa. Também já dissemos disso aqui. Ou seja, aos dois anos eles não controlam nada e, portanto, precisam dessa sensação de controlo para conseguirem ultrapassar. Sendo certo que a base do medo tem a ver com aquela primeira relação do colo, do mimo, do não deixar os bebês a chorar. Ou seja, os bebês a chorar, o som é desagradável e dispara dentro de nós uma coisa genética que nos faz ir imediatamente em socorro do bebê. Nunca deixar o bebê sem essa confiança. Sem a ideia de que eu posso sentir-me segura porque alguém vem quando eu me sinto mal, quando eu me sinto angustiado. E isso sim, no primeiro ano... E não pensar o contrário que é, ah, isto é mãe, não vai chorar, não é mãe. Se eu o habituo assim, um dia destes ele vai chorar por tudo e por nada e botar... Pois é. Mas em relação a isso, sabe o que é que eu costumo dizer? É que, assim, devemos ter o mesmo cuidado com a alimentação dos efeitos que temos com a alimentação nutritiva. E se formos por essa lógica, ou seja, não dar-me ima toda a hora, se calhar é importante também começar a desabituá-los de comer a toda a hora. Ou seja, sempre que eu pego comer, não dar-me sempre porque senão eles tendem a habituar-se e depois vão pedir comida todos os dias, não é? Portanto, a lógica é um bocadinho esta, por ridículo que possa parecer, a base de nós depois mais tarde sermos adultos mais ansiosos, com mais medos ou mais inseguranças tem a ver com isto, com esta base segura que criamos na primeira infância e no primeiro ano fundamentalmente. Nós também, por exemplo, crianças que têm mais medos durante estes períodos dos 2, 3 anos são aqueles adolescentes que depois desenvolvem a chamada fobia social, ou seja, que há uma relação entre uma coisa e a outra e mais tarde em termos de patologias de adultos também. Portanto, a base essencial é a segurança, é o bebê confiar que sempre que se sente mal pode confiar no adulto para aliviar a sua angústia. Isso é o essencial. Muito bem. Ora, falamos então de medos dos mais pequeninos, dos bebés e crianças pequenas, mas não é para utilizar. Não, este é mais indicado para os mais velhos, não para os pequeninos. Para adultos, é melhor. Se não, vamos criar outros medos. Portanto, falamos sobre os medos, percebemos que são perfeitamente normais, que de facto eles existem e portanto não é nada da nossa imaginação ou que queremos evitar. Não, eles existem, temos que os confrontar e temos que os ajudar a ultrapassar e não achar que tudo é fruto apenas e só da imaginação deles. Há de facto também aqui um período, como dizia a doutora Clementina, em que temos que tentar perceber o que é fruto da imaginação, mas não deixam de ser medo e ultrapassá-los desta forma, o que é ficção e os que são de facto medos com base mais real. Quer dizer, a forma como os próprios pais reagem às situações, é claro que o bebê que de repente vê o pai a reagir ou a mãe com medo perante determinada coisa, é óbvio que mesmo... Eu faço um grande esforço da mãe avião, por exemplo. Eu tenho medo. E não mostrar ou passar por um cão e só deixar sair a adrenalina e não a expressão do medo, porque efetivamente há experiências, por exemplo, com bebês surdos e com bebês cegos, com bebês cegos, com bebês surdos e que ainda não falam, ou seja, muito pequeninos e que são expostos a imagens do pai ou da mãe... E que sentem. Exatamente, e que desenvolvem rapidamente aquele receio também. Estamos a falar destes medos, mas existem medos que convém sempre ter, são esses que às vezes evitam problemas maiores. Claro, a parte protetora. We do care for babies é o nome da página do Facebook também que podem visitar para conhecer mais informações e para deixar também sugestões com certeza e questões à doutora Clementina Pires de Almeida. Sim, aliás, nesse sentido, é fácil, basta desculpa, mas basta utilizar o nosso número 760-3620, basta ligar para o número que conhece já do programa Grandes Manhãs e basta uma ligação, já sabem que fica registado o seu número e depois terá contactado ou contactado e se quiser colocar uma questão para ver desenvolvida aqui pela doutora Clementina neste espaço Génios com Chupeta, sinta-se perfeitamente à vontade, o objetivo é, como de resto já o dissemos ao longo deste programa e de outros, o objetivo é sempre ajudar e é um dos pilares do programa. Muito obrigada, Sra. Te faço pela presença aqui nesta Grandes Manhãs. E parabéns por esse novo look. Não, mas agora não foste tu, foi pronto, foi... Desculpa. Olha, contigo. Olha, seguimos em frente. Vamos para um sítio seguro, tranquilo, que será criado pela nossa Cristina Archer. Olá, Cristina, como está? Tudo bem? Olá, Cristina. Olá, Cristina. Olá, Cristina. Olá, Cristina. Olá, Cristina. Obrigado.